De 24 de agosto ao 1º de setembro, a nossa 36ª Expo Inter, que ocorre num momento muito especial, num momento que o Rio Grande está crescendo, crescendo as exportações, crescendo a sua economia industrial, a sua economia agrária, crescendo e gerando renda. Vamos visitar a Expo Inter, vamos valorizar esse momento de trabalho, de construção do povo gaúcho, o Rio Grande para cima. Expo Inter.